Prestação de serviço, música boa e sorteio de vários prêmios. Essa edição do Balanço Geral nos bairros vai acontecer no próximo sábado em Anápolis. E atenção! Para concorrer a um ano em compras grátis no supermercado Estatico e ao presentão da construção de Irmão Soares, você pode pegar o seu cupom para participar dos sorteios no supermercado Estatico do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e Setor Bela Morada. Tem cupom também na loja Irmão Soares da Avenida Independência em Aparecida ou nas filiais da Rua S5 no Setor Bela Vista e Avenida Pio 12 no Setor Rodoviário em Goiânia. Em Anápolis, os cupons estão disponíveis na Rádio Jundiaí, na Rádio Jaiara, na Rádio Ana Shopping e na Recepção da Prefeitura. E quem for ao evento ainda vai ter acesso a vários atendimentos médicos com clínico geral, pediatra, vários exames e testes rápidos, além de avaliação nutricional e bucal, tudo pela Secretaria de Saúde de Anápolis. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica, com o apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. A segurança fica por conta da Tectron e o pessoal da Boa Forma Modeladores vai dar aquela ajuda para você que quer ficar com o corpo perfeito. Secretaria de Cidadania vai fazer ainda a emissão de passaportes do idoso e da pessoa com deficiência e carteira do autista. O pessoal dos Correios vai dar aquele auxílio com os serviços de achados e perdidos, DPVAT, Postal Cap, confecção de CPF e chip correio celular. E toda festa boa tem que ter música animada. O público vai curtir o som de Wesley Moraes, Gabriel Abreu, Gustavo Henrique Edu Braga, Giesley Mota, Esther e Helena Então não se esqueça, no próximo sábado na Praça Dona Constância, no bairro São João, em Anápolis. Atrevida e poderosa Gosta de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha Meu sossego É,